Em voto comum na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 7.222, os ministros Luiz Roberto Barroso, relator do processo, e Gilmar Mendes se manifestaram pela confirmação da decisão que, em maio deste ano, havia restabelecido o piso salarial nacional de profissionais de enfermagem previsto na Lei nº 14.434, de 2022, e fixado diretrizes para sua implementação. Iniciado na sessão virtual que começou nesta sexta-feira, dia 16, o exame da ação proposta pela Confederação Nacional de Saúde, hospitais, estabelecimentos e serviços foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Além de Barroso e Gilmar, apenas o ministro Edson Fachin apresentou seu voto. E aí, se interessou pela notícia? Quer saber mais? Link na descrição do vídeo.